O seu milagre acabou de chegar na sua vida, agora aponta o Deus profeta para ele, mas se você crer, se crer, se crer, verás a glória de Deus. Amém? Eu quero novamente dar as boas-vindas para todos vocês esta noite, no nome de Jesus. Amém? Fiquem à vontade, a casa do nosso Deus, a casa é do nosso Pai. Amém, querido? Senhor Jesus, amados, nós vamos agora preparar-nos para o milagre do nosso Senhor. Amém? Mas antes, eu quero estar passando a aula acerca da campanha e dessa revelação que o Senhor me deu. Deus, do mil de dezembro, que Deus me revelou essa campanha para que essa data de hoje viesse concretizar, está concretizando, amados. Amém? explorando há muito tempo acerca dessa campanha e dessa profeta. e tudo é um tempo de Deus. E, quer dizer, acho, no capítulo 3, que inicia, Deus tem um propósito para tudo e todas as coisas debaixo dos céus. Amém, querido? E Deus tem um propósito, pessoal. Amém? Você está aqui porque o Senhor escolheu que você está aqui. Você está aqui porque Deus permitiu que você viesse porque Deus sabe da sua necessidade. Amém, querido? Eu quero passar a visão de Deus para você e essa campanha. Qual o tempo da campanha? Eu estou perguntando porque... Não é porque eu não sei, não. Porque eu sei. Estou te perguntando. Qual o tempo da campanha? O óleo da revelação. Ah. O óleo da revelação. Amém, querido? Mas nós temos que entender as coisas espirituais de Deus. Nós temos que entender as coisas espirituais de Deus. Amém, querido? A Bíblia se fala sobre óleo. Óleo que é o Espírito Santo. O óleo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que traz o que nos dá a revelação. Amém, querido? Amém. Você está vendo alguma coisa na minha mão? Não. Você está vendo? Estou. O que é o filho da minha mão? O óleo. O óleo. Um frato de óleo. Eu tenho mais 50, 60 óleos desse aqui. Que já iniciou a ser consagrada do monte há um mês antes. E o propósito, 40 dias. Mas Deus prolongou mais ainda. E esse óleo está sendo consagrado no monte. Amém? Amém. E Deus me deu a direção, pastor. Que quem for fazer a campanha, o óleo da revelação, eu não vou te dar esse óleo hoje. Deus me deu a direção para entregar o óleo para quem fizer a campanha só no final. E só no final que eu vou te passar a visão de Deus. Acertei esse óleo aqui. Ah, pastor. Eu vou ficar curioso até dia 22 de agosto. Não. Você vai ficar na bênção. Até o dia 22 de agosto. O Deus está enfrentando esse óleo na sua mão. E você vai ver que vai ser forte. O que você vai fazer, através da instrução que eu vou passar para você na direção de Deus. Amém, querido? Amém? Amém. Tá? Então. Não desculpe o óleo no pessoal de mais que o pessoal de Deus. Toda noite. Toda madrugada. Estou apresentando a sua vida. Sem saber que aqui você está. E Deus sabe de todas as coisas. Amém, querido? Amém. Então. Fica aqui. A instrução e a direção de Deus para essa campanha. Eu vou te dar com você que esse óleo com você não vai usar. Não vai usar um giro em ninguém. Pronto. Ele repassou. É ruim. Não vai falar não. Não vai falar não. Vou fazer o que Deus mandou fazer. Só no fiozinho da campanha. Amém, querido? Amém. Não vou perguntar. O que vai fazer? Não. Você que sabe. Da sua necessidade. E Deus vai revelar grandes maravilhas nesses sete anos. Amém, querido? Eu tinha anunciado que estaria conosco aqui a pastora Meire nesta noite. Mas ela me passou mensagem dizendo que não poderia estar presente conosco. Amém, querido? Ela não me engancia todo o pastor. A questão de nada. Que ela não poderia estar aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, querido? Mas como Deus não deixa os teus profetas envergonhados, não é verdade? É? Não estou dizendo pelo fato da pastora não ter vindo não. Mas pelo fato de Deus abrir as portas e estar na direção do controle. E Deus está na direção do controle aqui nesta campanha. Eu falo isso por isso. Pela questão. Que no momento que ela passou, um áudio dizendo que não estaria aqui. Eu falei, Senhor, pelas tuas mãos. Porque o propósito é que eu não estaria pregando em nenhum erro. Como vitrião, não estaria pregando nesta campanha. Amém, querido? E para isso aí Deus abre as boas mortas. E eu quero que você, nesse momento, você fique pelo seu lugar. E eu quero chamar aqui, meu querido pastor, Arthur Moura. Aponta-se ao Jesus, que Deus te abençoe a Deus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. E graças a Deus, meu Deus, pra você vir trazendo a Deus. Que Jesus, que Deus, tocar no coração do pastor. Amém? O pastor Arthur vai estar aqui se apresentando nesta noite. E quando eu li pra ele, expliquei a situação pronta mesmo. O pastor Arthur, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, a ensino com vocês a noite lá. Amém? Eu gostaria que você estende a sua mão em direção ao pastor. E você orasse pela vida dele. Abençoa o ministério. Abençoa o chamado pastor Arthur, nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, ó Pai, do nome do Jesus, Pai querido. Pai, nós animamos a nossa voz ao Senhor, ó Pai. E que o Pai, meu Jesus, ó Pai, amado, rende graça ao Senhor. Pai, exige, ó Pai, a vida, ó Pai, do teu filho, do teu servo, Pai. O teu filho, o pastor, ó Pai, Arthur. Ó Pai, a nota que vai descalando, ó Pai, que vai descalando a mensagem, a tua palavra. Ó Pai, que só vem nos salva, ó Pai, com a autoridade entre Deus, com a sabedoria. Ó Pai, com o nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, eu sei que o pastor, a tumor nessa tarde, nessa noite, ó Pai, é matar lá no estilo, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, que só vem falando através da vida dele. Fala conosco, ó Pai. Mas fala, ó Pai. Assim, ó Pai, como eu tenho ensinado, ó Pai, como eu tenho pedido, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, mas fala. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala. Aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, do nome de Jesus, ó Pai querido. Nesse sentido, ó Pai, quer ouvir a tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Aquilo que só quer falar ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito da revelação, venha manifestar, nesta noite, em cada uma de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, fica à vontade do nosso meio. Meu Deus, toma todo lugar de honra, meu Pai. Ó Pai, receba, Pai, o nosso favor. A nossa adoração nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero dizer, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que até o final desse culto, o Senhor vai fazer grandes maravilhas, grandes sinais de perdidos e maravilhas. Em nome de Deus, Pai, meu Filho, e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você te pode, mais uma vez, após o Senhor. Vamos vir, pessoal, eu pedi, e de nome de Jesus, o Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Hoje estou aqui tampando um buraco da irmã que não pôde vir, porque Jesus não está tampando um buraco. Amém, Jesus. Ele é o Senhor de toda a terra e toda a glória. E eu, com essa autoridade, eu convido todos os Espíritos que estão aqui. Nós somos hoje da testemunha? Sim ou não? Amém. De anjos e demônios A Bíblia diz isso E na autoridade de Jesus Cristo Eu te provar Eu não estou topando o buraco da irmã Eu quero saber se tem algum Deus No céu, na terra, no pai da terra Assim no trono de Deus Vai lá que o Senhor Isso é presente Que me fulmina aqui Que corta meu fôlego de vida Que para meu coração Que está na minha voz Que está na minha boca Que está na minha joelho Porque está escrito Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor E quem escapa disso Até o diabo vai confessar Amém Na verdade Ele já confessou por aí E Jesus quando padeceu Sábado foi lá fazer a visita no inferno Que estava aqui na festa E nós mandamos Jesus descer da cruz Nós estamos falando que ele é filho de Deus Que ele salva ele a ti mesmo E aí Jesus lá Lá ele não desceu Padeceu Se entregou Como um cordeiro mudo Né Fraco Magro Que o pessoal via E não tinha nenhuma formosura nele Não tinha nada de agradável Jesus da cruz Não tinha nenhum Nenhum louvor Nada Nada Que as pessoas podiam falar Que era o filho de Deus O rei de toda a terra Todo o céu Mas Jesus Aparecer Pai A obra está consumada Detelestai 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 Eu caminhei um pouco Eu caí Eu caí Mas levantei por você Levantei por você Levantei por você E você vai levantar por mim Hoje 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 você vai sair daqui Formado Você vai Com a tripidez que o Senhor Vai te dar Jesus tem essa cadeira Para você De que A cadeira de glória Ao vencedor Dar-te-ei De ser entrado No trono Do meu Pai Assim como eu Sentei E darei autoridade Que nós vamos reinar Dessa cadeira E algumas que estão vazias Do trono de Deus Perde mais de 14 quilômetros Mas pela sua falta De coragem Sua falta De adoração Sua falta De confiança No Senhor Você paga Você fica aqui Sobrado Você esquenta ele Você não sai Você não prega Chega alguém Para te assaltar Você fala Mas ele pode É Jesus Mas ele pode É o Senhor E vai entretando E vai entretando E vai falando Assim Ele falou Quando o padrão Chega Perdeu Você que perdeu Foi você Você perdeu Sua alma Para Jesus Você perdeu Sua alma Para Jesus Você tem que enfrentar A arma espírita Você não adianta Combater Ele na cara Você não adianta Pegar um revólver Um amigo meu Era missionário Da igreja Passou Do concursão Do vice militar Foi lá O ladrão Foi visitar A casa dele Enquanto ele estava Pregando com a Bíblia Foi pegar a arma Ele voltou Tomou o tiro E aí 21 anos Apareceu Por que? Largou a espada Nossa luta Não é contra Carmo Nem sangue Nossa luta Não é contra Carmo Nem sangue Tira o foco Da carne Tira o foco De ídolos Tira o foco A idolatria Não tem Sua imagem De barro Não gente A idolatria Não tem Sua imagem De barro Não tem Católicos De caderno De fogo São mais espirituais Sem muito crente E além de ver Demônio Tudo Vê idolatria E não vê idolatria Que ele mesmo Criou para si Braca de igreja Não salva Sua família Não salva Quem te salva Jesus Cristo Quem te salva Jesus Cristo E eu te falo Você a porta estreita Tá? A porta estreita As abenças O céu A glória Maravilhosa Está lá A árvore da vida Está lá O maná escondido O trono de Deus O rio Claro como cristal Já também vai nesse rio Paulo não foi lá João não foi lá Passou com a bandirinha Foi abatado em espírito Para me salvar A minha vida Quando eu estava pregando Em São Paulo Viracicaba Vieram uns caras De facó lá Querendo me cortar Me cortar todos Para dar para os cachorros Jesus teve que arrebatar Aí eu pergulei Porém eu pergulei Numa piscina Essa piscina se tornou O rio de água viva E eles não conseguiam Atravessar Entre o espiritual E o físico Entre a glória de Deus O trono de Deus Eu vi os anjos Eu vi o livrinho lá E fala aquele livrinho Lá pastor Que está aí Na Apocalipse 11 Está lá o livrinho Que o anjo deu O profeta Conserva O Senhor Comer Está lá esse livrinho Esse livrinho também É o Senhor Novo Testamento Eu vi mais de Exatamente daqueles gideões Ele vindo Novo Testamento Desde gideões Então Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Josué capítulo 14 Versículo 9 Josué 14 Versículo 9 Glória a Deus Todo lugar que pisar a planta do vosso É Putem rodado Como eu disse a Moisés Este é de Josué 1 3 Então Moisés naquele dia Jurou dizendo Certamente até que pisou O teu pé será a tua E de teus filhos Em herança Perpetualmente Isso aqui é para a igreja hoje Então você fala Você no ponto 1 Você tem autoridade Para o teu Você na reparação pública Você tem autoridade Para pegar o documento Meu carro estava pago Ah tem que mandar pelo correio Então está pago Para receber agora Ah não pode Então vamos ver Para quem que manda aqui Aí eu chamo o carro Para quem manda aqui É Jesus Cristo Quando o carro já chegou No box lá O documento já estava na mão Para mim Amém Jesus E se eu recurrasse Ah não Volto outro dia Eu não vou esperar chegar Para o correio Eu não vou Tem que viajar Preciso de um documento Agora Deus Se Deus quiser Deus é Deus Se Deus quiser Não Tem hora que Deus Quer que você passa Para Deus Para que esse louvor De morro Que Deus vai te vomitar Você nem é frio Nem é tente Se Deus quiser Ele é Deus Claro que Ele é Deus Mas não é para você Usar isso aí Toda hora Não Você não é adoração A intimidade sua Com o Senhor Essa é para o seu problema Com a sua dificuldade Com a sua conta de luz Com o telefone Seu carinha de escola Estou falando Estou falando alguma mentira Aqui O pessoal Estou falando Os caras pintados lá Quando Jesus Me tirou da estrela Botou na luz Já me botou Claro como um cristal Fui para o palácio Lá para o Congresso Nacional Para ele Botou o sobrão Com a faixa da cabeça Eu era o anjo da pátria Todo mundo lá Estava defendendo O impeachment do Bolo E eu defendendo a pátria Porque eu conhecia a verdade Sabia que a verdade Ele quer João 8.32 Conheci a vida A verdade E a verdade E você libertará Então eu não estava lá brigando Com o próximo presidente Eu não tirava o outro não Eu estava brigando Pela palavra do Senhor Pela verdade Aí a banca chegou E me perguntou O que é que você vai estar de branco Você é um fantasma Não Eu sou o anjo da pátria Eu sou o anjo do Senhor Deus me falou Que agora eu sou o anjo Eu vou ser o pastor Ministrado Lá eu estava na reuniãozinha Pequena como essa O louvor Quando eu cheguei Aí eu estava no final Oraram E falaram no meu ouvido Só eu e Jesus Sabiam E Deus Não Você vai ser um funcionário Você vai ser um anjo Você vai ser um pastor Você vai mudar Muita coisa nessa nação E realmente estou mudando Estive na Rede Globo Sexta-feira de Asens Eles falaram que ia chover dia 7 Ia cair um temporal Lá na Tailândia Os meninos que estavam lá Na caverna Iam morrer Todo mundo afogado Eu cheguei lá na Rede Globo Fiz o louvor Eu quero falar Que eu quero parar Com a chuva Lá na Tailândia Mas como é que você faz isso Você é especialista em que Você é bombeiro Você é meteorologista Você é bom químico Você vai jogar Passar um avião Não vai jogar sal Você vai soprar Aquelas nuvens Lá com ventilador Não, meu Deus Sobra onde ele quer Jesus parou Tempestades No mar Agora Ele parece também Por que não? Pra ver o vírus Vai sair todo mundo Lá na Tailândia Não vai chover Sá, o dia 7 Vai cair uma carovazinha Porque é da estação A exploração Também precisa Lá na Água Mas não vai virar Descento Nem vai virar Um dilúvio lá não Porque Ela é tudo de monções Vai cair uma tempestade Lá e afogar todo mundo Eu não Aí liguei para eles Quando eu abrigava A Rede Globo Lá no Múlio Eu liguei No 4002-2884 Falei O que vai ser? Eu sou administrador de empresa Eu sou corredor de imóveis Eu sou missionário Na igreja Há 26 anos Eu sou 4 anos No município de pastoreio E Eu dou ordem ao vento Dou ordem à chuva Dou ordem ao mar Com a boca de Deus Porque eu sou profeta do Senhor É Deus Minha vida é limpa E é que não é Eu peço para limpar toda hora O sangue do Cordeiro Glória Mas se você está Fica à vontade Glória a Jesus Cristo Né Isso aqui é um estudo Um entendimento Você usar a sua fé Como é que você Alcança o poder da fé Como é que a sua fé cresce? Ouvindo a palavra A gente ficando Fazendo o que eu ganho Mas o que eu ganho Mudou a minha vida Ela dá a mim Conta Colias Meu pai devia O preço do meu pai Devia Um milhão de reais Jesus abaixou para a paciência Uma empresa ali pagou A empresa Era uma empresa rural Da noite por dia Jesus mudou a lei A área todinha Virou comercial Ficou valendo Seis mil dólares Jesus mudou a lei Por sua causa Glória a Deus Glória a Deus Meu pai me deu Quinhentos mil Comprar um Mercedes Comprou uma loja Eu fui para São Paulo Estava na Rua da Prada Pregando lá Cheguei na cidade Pregando na cidade Cheguei Estava com a minha cachorra Eu fui para o Sainá Estava lá Parei no barzinho Ficou um joacinho Para mim Comprei o joacinho Para mim Para mim Você não Dando churrasco De cinco reais Dez reais Para o seu cachorro Estou aqui Serrando a cerveja Do meu amigo Você não paga Um churrasco Perfeitamente Toma bem de conta Quem dá mais Glória a Deus Aleluia Eu dou dinheiro Peguei Joguei mais trezentos Raiz para cima Virou lá Se o Santos De Lagoa da Pátria Fui para o hotel Fui para o hotel Quando eu cheguei Chega a polícia Falei Que tinha um tanto de motoqueiro Atrás de mim Que eles roubam Me roubam Porque eu era milionário Não sei o que E tal Tinha dois milhões Na conta Mais cem mil dentro do carro E tal Que a polícia Me protegia Na verdade Eles queriam Meus pensavam Dentro do meu carro Eu estava com o motor Em grande julaia Em arco Já tinha roubado Igual como Tinha uns vinte mil Trinta mil De material Dentro do meu carro Até de roupa Celular Dênis Computador Note do outro Então tinha dois coisas Então Usar de má fé Me levar para a delegacia Guardar o meu carro Quando minha mãe me liga O que você está fazendo? Ela vai mandar ambulância Porque A delegada amiga dela Falou Não Ela se livrar de lá Fala que ele é Que não está passando bem Então eles liberam ele lá Quando chega a ambulância Me levam para Campinas Minha mãe só não mandou ambulância Mas mandou me internar Na clínica Porque achava Que eu estava Alucinado demais Que eu estava Pregando demais Para os circunstâncias Que eu estava Dando dinheiro para os outros Não Foi um momento De necessidade Aí chegou lá O dono da clínica Marcelo Não acredito em Deus Só que Deus era ele Ó Eu fui comer o sal No vinte e três Se você é Deus Vou comer o bem Arraso e a folha No seu bem Vou comer o sal No vinte e três Meu Deus É esse aqui É o dono do sal No vinte e três E eles me dão pano E eu comendo No sal No vinte e três Ficando luz Sangue de Jesus Dei poder Eles me dão pano Eu ficava em pé Eles me dão pano Eu ficava em pé Eles me dão pano Aí porque eu tenho Para acordar Para glória a Deus Aí eles foram E Aí eu fui Apaguei Aí eu acordei Aí estava o cara Na fossa Atirando Em para a fossa Aí eu falei Leva a bosta Do Marcelo Leva a bosta Do Marcelo Leva a bosta Ele pegou E ficou A guarda E me mandou Para uma outra E tem que pirar Esse carro Nessa que ele pirar Esse carro Eu cheguei lá Comi a rafa De uma forma De pastor Doidão Lá que eles queriam Me matar Realmente Lá que Jesus Me arrebatou Porque também Eu não tenho Confronto com eles Porque Eles estavam falando Contando a piadinha Lá que o batismo É uma Engaçada Que vem Vamos ver Que ela passou Chega aqui O pastor Foi batizar o discípulo Chegou ele assim Portando a água Deu imensão nele Você viu Jesus? O discípulo não Você viu Jesus? O discípulo não Você viu Jesus? O discípulo não Aí o pastor Tem certeza Que você não viu Jesus? Aí o discípulo Ironicamente Você tem certeza Que Jesus caiu aqui? Aí isso mexeu comigo Porque eu fui batizado Mudou O batismo Mudou minha vida Aí Jesus falou assim Confronta com eles E pula naquela piscina Aí eu falei assim Você é só uma camada de porra Jesus vai aparecer Vocês agora Vou te mostrar Jesus agora Mergulhei na piscina De roupa e tudo Eles vieram da vinha Tentando me pegar Aí eles me pegaram Aí Jesus mandou um anjo Me libertou Me mandou Eu mergulhei de novo Isso aí Ficou a calça Que está me agarrando Ficou a calça A camisa Aí eu vi Não é como eu mergulhei Na piscina Era azul E ficou branquinho Claro Como cristal Aí o cristalinho Botei o olho pra fora Assim Ficou o trono de Deus Os anjos O livrinho Que eu te falei O livrinho Falei Glória a Deus Aleluia Os caras Tipo em câmera letra Deu também Pegar assim Deu ninguinha Mas você batava Uma redoma Assim É a glória de Deus Eles batiam na glória de Deus Eu voltava Eu glória a Deus Aleluia Tá vendo Aí comecei a falar Ó você bate na sua mãe Você rola o seu pai Você faz incêndio com a sua irmã Você isso Mas quem te contou isso Eu falo Jesus É o batismo Nunca mais Vocês falam Essa piada Na frente do maço Do profeta sério Porque Vai ter revanche Eu quero dizer com isso Você tem que partir Do cinto Pra cima do seu milagre Da sua doença Você tem que enfrentar Tem que enfrentar A dificuldade Na caminhada Que Jesus Vai te dar A vitória Ao vencedor Aquele que você vai lá Até o fim Até o fim Até o fim Vocês tem que negar A droga Vocês tem que negar O pai e o frango Tem uns aí Que estão até Deus louvor lá Mas Cabam A sensualidade Tira a sua santidade O Espírito Santo Gente Ele é muito sensível Ele é uma bomba Meu Ele chegou A sensualidade Vem Pouso em cima de você Esperando você ser santo Esperando você ser santo Estou vendo Para te usar Gente Gente Vem 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 Espírito Santo É maravilhoso Para Deus Ele te dá Essa paz De dignidade A alegria Da salvação Seja um Crente Alegre Para a salvação Fala do céu Para os outros Está difícil Porque Jesus Falou que ia ficar difícil Nos últimos dias Tem Matheus 24 25 Entendeu Próximo Está próximo sim O abatamento De Deus Para Deus Aleluia Jesus Tem que ter uma luta E individual O pastor Não vai salvar vocês Sua família Não vai levar vocês Quem vai levar vocês Para o Espírito Santo Com a sua santidade O seu caráter formado Ser de santo Porque eu sou santo Jesus vai buscar Uma igreja Sem macro Sem mancha Sem rumo E eles vão ficar aqui Depois da grande Simulação Misericórdia Deus vai dar Para todo mundo O que eles querem Se sua mente Não está escrito Jesus A pedrinha branca Com seu novo nome Escrito no livro da vida Deus vai te dar Em abastância Tudo desse mundo aqui Mas você vai conhecer Junto com Ele Porque vai ser passado Pelo fogo Se você é moto Que está escrito aqui Você vai me dar de cara Com moto Moto não vai te faltar Se a droga Que está escrito aqui Droga não vai te faltar Se é fantasia Se é detenimento Não vai te faltar Mas você vai tomar Se você vai se faltar Disso aí Você vai procurar a morte E não vai achar E o tormento E o ranger de dentes Não é verdade Na tribulação A grande tribulação Depois do arrebatamento Tem choro E o ranger de dentes Depois o juiz O fogo Para o lado O fogo Junto com o gel É certo E o ranger de dentes 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 Obrigado.